Nós somos os seres de luz da cidade de Telus, enviamos nossa mensagem e frequências de cura profunda para a humanidade de superfície agora, convidamos você a inspirar esta vibração de cura profunda que estamos enviando de Telus para você agora, nós somos muitos, temos visto milênios de mudanças em seu mundo de superfície e estamos satisfeitos em poder oferecer nossa assistência para sua cura e unificação em direção à unidade, Telus é uma cidade vasta e movimentada, nós amamos nossa cidade, nós a protegemos e defendemos contra energias discordantes, muita discórdia parece estar se desenrolando em seu mundo de superfície neste momento do agora de grande mudança e reviravolta, nem tudo está perdido, este é simplesmente o processo de criação de uma coisa nova, um novo tempo, um novo caminho, o caminho ao amor, a respiração da mãe, vibração, está chegando, e queremos estender nossa amizade para a população humana da superfície da Terra neste dia, pois muito é necessário e vemos a cura como maior necessidade neste momento, vemos o medo desaparecer como fumaça ao vento, transmutado pela luz do Sol, nós vemos as crianças seguras e livres brincando ao ar livre mais uma vez, nós vemos adultos conversando e rindo sem desconfiança ou medo, vemos famílias trabalhando menos, com mais alegria e tempo para explorar sua divindade interna e proezas criativas, nós vemos a música como linguagem da luz zumbindo através do reino elemental, vemos a água cantando, purificada, glorificada, mais uma vez capaz de sustentar o reino oceânico com graça, facilidade e alegria, nós vemos muitas coisas, pois vemos muitas realidades simultaneamente, quando chegar a vibração galáctica, e ela está a caminho com certeza, tudo irá mudar em um piscar de olhos, mais luz, mais amor, mais alegria será o novo modus superante, pois estas serão simplesmente as energias que apoiaram esta elevação mundial, uma nova codificação, uma nova matrix, pois o velho se desintegrou e o novo será o alento de Deus, o sopro da união, da alegria, da unidade, uma matrix não mais que uma estrutura de luz construída sobre a luz e o amor, uma fortaleza de luz impenetrável, inquebrável e impermeável para as energias discordantes, isto é o que conseguimos alcançar e criar dentro de sua esfera da terra, bem debaixo de seus pés, estamos felizes em compartilhar e emprestar nossas grandes mãos azuis com suas pequenas mãos brancas, marrons e de todas as mãos de cores intermediárias, pois a cor não importa, pois logo você verá isso claramente, como a cor seja, talvez, uma das maiores mentiras da escuridão, quando o seu terceiro olho estiver aberto, você verá as verdadeiras cores, as verdadeiras auras das pessoas ao seu redor e, que naturalmente, gravitam em direção às da luz, mas depois que a onda chegar, tudo ficará mais claro, muitos ficarão confusos, inseguros, nós estaremos lá para ajudar, assim como você que lê e digita essas palavras, ou palavras como estas, quem canaliza, quem cria, quem compõe, quem é a ponte dessas energias é a âncora de todo esse projeto, pois o projeto necessitava de uma âncora, e vocês que ancoraram os seres despertos, os seres da nova Gaia, nós os chamamos, sejam esta âncora, nós, seres de luz de telos, enviamos nossos cumprimentos amigáveis, nossa vibração de cura, nosso incentivo e a nossa amizade, nós nos encontraremos em breve, nós somos os seres de luz de telos, Galaxi Jihau